O Saber Direito desta semana é sobre impedimento e suspeição do juiz. Apresenta hipóteses de impedimento do juiz, hipóteses de suspeição do juiz, procedimento para arguição e auxiliares da justiça. A professora é a advogada Juliana Pereira, especialista em direito civil. Agora, no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa quinta aula do nosso curso de Direito Processual Civil, em que nós tratamos dos temas impedimento e suspeição, seus procedimentos, e tratamos também do procedimento para o impedimento ou suspeição dos auxiliares da justiça. Então, neste momento, nós vamos estudar um pouquinho quem seriam esses auxiliares da justiça. Então, na verdade, os auxiliares da justiça são pessoas que, ao lado do juiz, eles agem em nome do Estado com o objetivo da prestação jurisdicional. Então, veja, embora o juiz de direito, na prestação jurisdicional, ele seja o protagonista, é o juiz de direito que profere as decisões, é o juiz de direito que conduz o processo, que profere nesse processo o que nós chamamos de despachos, decisões interlocutórias e sentença, que são pronunciamentos exclusivos do juiz, esse juiz, ele não conseguiria conduzir sozinho o processo. Então, por isso que a lei prevê que existem auxiliares da justiça. Então, veja, ele não é um auxiliar do juiz pessoalmente, e sim da justiça. Então, ele estará ao lado do juiz, agindo em nome do Estado, em busca da melhor prestação jurisdicional para aqueles que as procuram. Aí, nós podemos perguntar, mas, professora, quem são os auxiliares da justiça? Veja, existe um auxiliar da justiça que ele é mais importante, que ele é o principal? O artigo 149 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, são auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Então, veja, este é um rol exemplificativo, porque o próprio 149, ele diz que são auxiliares da justiça, além de outras, outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária. Então, nós podemos entender que o artigo 149, ele traz um rol exemplificativo de quem são as pessoas que poderiam, que podem ser auxiliares da justiça e auxiliar o juiz na condução do processo. Um dos principais auxiliares da justiça na condução do processo é o que nós chamamos de escrivão ou chefe de secretaria. Porque, veja, o escrivão ou chefe de secretaria é aquela pessoa que estará lá dentro do fórum, ao lado do juiz e a principal atividade do escrivão ou chefe de secretaria é justamente redigir os atos processuais. Então, veja, é o escrivão ou chefe de secretaria que deverá comparecer às audiências e estará ao lado do juiz na redação da ata de audiência. O escrivão ou chefe de secretaria, nós falamos que ele é o principal auxiliar do juiz, porque a ele cabe ao lado do juiz, o auxílio na condução do processo, na documentação de todos aqueles atos processuais que ocorrem no processo. Quando nós estudamos as disciplinas dos atos processuais, nós aprendemos que eu tenho atos processuais do juiz, eu tenho os atos processuais do escrivão ou chefe de secretaria, mas eu também tenho os atos processuais das partes durante o processo. Então, veja, o próprio Código de Processo Civil, ele disciplina quais seriam os atos processuais e como o escrivão ou chefe de secretaria, ele deverá realizar os seus atos processuais. Agora, não é só o escrivão ou chefe de secretaria que é auxiliar do juiz, como nós falamos, mas ele é considerado o principal auxiliar porque ele ajuda o juiz a redigir os atos processuais. É claro que ele vai ter os atos processuais que competem ao seu cargo e aí ele vai ajudando o juiz a impulsionar esse processo para chegar ao seu objetivo, que é o fim, que é a realização, que é o juiz proferir uma sentença de mérito neste processo, que é o que vai extinguir o processo de acordo com o que prevê o Código de Processo Civil. Só que, além do escrivão ou chefe de secretaria, nós temos também como um auxiliar da justiça de extrema importância, que é o oficial de justiça. Veja, o oficial de justiça também é um auxiliar do juiz. Cabe ao oficial de justiça também executar atos processuais, seja a mando da lei, seja a mando do juiz. No entanto, a grande diferença é que incumbe ao escrivão realizar atos processuais internos. Já o oficial de justiça é aquele auxiliar da justiça que ele realiza os seus atos processuais externamente. Então, olha um exemplo interessante. Depois que o processo é distribuído ou registrado, esse processo vai ser autuado pelo escrivão ou chefe de secretaria e ele vai ser remetido ao juiz para um despacho. O juiz, nesse despacho, se a petição inicial estiver em termos, ele pode, por exemplo, ordenar a elaboração de um mandado de citação. Para que serve o mandado de citação? Para comunicar o réu que ele está sendo processado. Veja, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria redigir esse mandado de citação. Mas se esse mandado de citação tiver que ser cumprido fora do estabelecimento do fórum, quem vai realizar essa citação, quem vai ao local, ao endereço do réu para lhe entregar esse mandado de citação não é o escrivão ou chefe de secretaria e sim o oficial de justiça. Então, veja, olha uma diferença entre esses dois profissionais. O escrivão ou chefe de secretaria estará sempre ao lado do juiz e vai realizar seus atos internamente. Já o oficial de justiça é aquele que realiza seus atos processuais externamente, fora das dependências do fórum ou tribunal. O artigo 152 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria, inciso 1, redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. Então, veja, a primeira atribuição do escrivão ou chefe de secretaria é justamente redigir atos processuais. E a lei aqui dá exemplo desses atos processuais. Ele diz assim, ofícios, mandados, cartas precatórias e demais atos que pertençam ao seu ofício. Então, veja, todos os atos processuais que pertenceram ao ofício do escrivão ou chefe de secretaria devem ser realizados por ele. O inciso 2 do artigo 152 diz o seguinte, que cabe ao escrivão ou chefe de secretaria efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Então, veja, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria efetivar as ordens do juiz a que estiver subordinado. E aqui eu quero fazer uma observação importante para você. No exemplo que eu dei agora, você soube que incumbe ao escrivão redigir o mandado de citação e cumpre ao oficial de justiça realizar o ato processual externo. Então, a ele incumbe ir até o endereço do réu e entregar esse mandado de citação ao réu no endereço indicado na petição inicial indicado pelo autor. Ocorre que, a pergunta que você pode fazer é o seguinte, professor, em algum momento eu soube que hoje o escrivão ou chefe de secretaria, ele também pode entregar a citação para o réu. Então, veja, além de redigir, ele pode citar o réu no lugar do oficial de justiça? Veja, existe uma única hipótese em que o escrivão ou chefe de secretaria, além de redigir o mandado de citação, ele também poderá realizar e entregar esse mandado para o réu. Mas essa hipótese é a única hipótese em que o réu, ao invés de esperar lá no seu endereço, é o oficial de justiça que vai até o endereço do réu para citá-lo, o réu espontaneamente comparece em cartório. E ele diz assim, olha, eu fiquei sabendo que existe um processo contra mim, então eu quero receber o mandado de citação. Então, neste caso, se o réu comparecer espontaneamente no cartório, aí sim o escrivão ou chefe de secretaria também poderá realizar a citação. Então, o escrivão ou chefe de secretaria, ele não pode exercer uma atribuição que é do oficial de justiça, que são os atos externos. Mas neste caso, excepcionalmente, ele além de redigir, poderá efetivar a citação. O artigo 152, inciso 3, ele diz o seguinte, que incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria comparecer às audiências, ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Neste ponto, a observação que eu quero fazer para você é o seguinte, Como o escrivão ou chefe de secretaria é o principal auxiliar do juiz, ele deverá obrigatoriamente comparecer às audiências e estar ao lado do juiz para ajudar o juiz na condução daquela audiência, realizando a ata de audiência. Ocorre que a lei diz que se ele não puder fazer, ele poderá designar um escrevente para substituí-lo. E aí, nós vamos aprender que, quando nós estudarmos daqui a pouquinho as atribuições do oficial de justiça, você vai ver que, o oficial de justiça, ele, ao exercer os seus atos processuais, ele deverá exercer pessoalmente. Ele não poderá designar um substituto. Mas, ao escrivão ou chefe de secretaria, se ele não puder comparecer às audiências, ele poderá, sim, designar um servidor para substituí-lo nessa audiência. Diante disso, nós podemos afirmar que existe uma obrigatoriedade do escrivão comparecer à audiência, o que não existe com o oficial de justiça. O artigo 152, inciso 4, ele diz assim, o escrivão ou chefe de secretaria deverá manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, ou seja, o processo, não permitindo que esses processos saiam de cartório. Aí, a lei traz as exceções, exceto, letra A, quando tenham que seguir a conclusão do juiz, com vista a procurador, a defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. Letra C, quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. E letra D, quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Diante disso, nós temos mais uma responsabilidade do escrivão ou chefe de secretaria. Ele tem que manter sob sua guarda todos os autos, ou seja, todos os processos, não permitindo que esses processos saiam de cartório. É claro que esta afirmação, ela só faz sentido para aqueles processos que tramitam ainda de forma física, porque aqueles processos que tramitam de forma eletrônica, são, por assim, armazenados. Agora, os processos que tramitam de forma física, eles são guardados em cartório. E incumbre ao escrivão ou chefe de secretaria não permitir que esses processos saiam de cartório. É responsabilidade do escrivão, salvo nas exceções previstas por lei. E a lei diz que, por exemplo, o processo poderá sair de cartório quando ele tiver que seguir à conclusão do juiz. O que significa um processo ir à conclusão do juiz? Veja, o processo fica em cartório, mas ao juiz cabe proferir as decisões em que este processo vai caminhar. Então, ele vai seguir para o seu fim, que é a sentença, a sua extinção. E quando o juiz tiver que proferir decisões, o escrivão ou o chefe de secretaria, ele pega este processo que está em cartório e envia a conclusão do juiz para proferir uma decisão. Então, veja, enviar a conclusão significa que ele vai sair do cartório e vai para o gabinete do juiz para esse juiz proferir a decisão judicial. Então, é uma das exceções em que o escrivão, ele poderá deixar que o processo saia do cartório e siga para o gabinete do juiz para a sua conclusão. Vamos agora a uma dúvida de nossos telespectadores. A lei diz que incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria comparecer às audiências. Se ele não puder, ele deverá designar um substituto. Então, veja, diante disso, nós podemos entender que sim, é obrigatório ao escrivão ou chefe de secretaria estar na audiência. Caso ele não possa fazer, ele deverá designar um servidor para substituí-lo nesse ato. Neste momento, é importante fazer a seguinte observação. Incumbe ao oficial da justiça, que é o outro auxiliar que nós estamos tratando, auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Então, veja, se o juiz verificar a necessidade, ele poderá até requisitar em uma audiência a presença também do oficial de justiça. Mas a presença do oficial de justiça, ela é facultativa, fica a critério do juiz e ela não é obrigatória. Seguindo aqui a análise das atividades do escrivão, nós vamos verificar o que diz o inciso 5 do artigo 152. Incumbe ao escrivão fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Então, veja, regra geral, o escrivão ou chefe de secretaria, ele realiza suas atividades de acordo com as ordens do juiz. Mas existem alguns atos processuais que o escrivão ou chefe de secretaria, ele pode realizar independentemente de despacho do juiz. Significa independentemente de ordem do juiz. E um desses exemplos é que o escrivão ou chefe de secretaria poderá emitir certidão de qualquer ato ou termo do processo. Como, por exemplo, uma certidão de objeto e pé para um interessado que quer saber em que ponto o processo está. Ocorre que sempre o escrivão ou chefe de secretaria deverá obedecer aqueles processos que tramitam em segredo de justiça. Porque, regra geral, os processos são públicos. Mas, em alguns casos específicos, a lei diz, esse processo segue em segredo de justiça. Quando o processo segue em segredo de justiça, só terá ele as partes que participam diretamente desse processo. Então, o escrivão ou chefe de secretaria tem que ficar atento na emissão de uma certidão. Porque ele pode emitir uma certidão de ato ou termo do processo independentemente de despacho do juiz. Mas, ele tem que ficar atento aos processos que tramitam em segredo de justiça. A lei diz também, no inciso 6, que o escrivão ou chefe de secretaria ele poderá praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Quando a gente fala de ofício, é que ele pode fazer também independentemente de autorização do juiz. E aí, o parágrafo primeiro diz assim, o juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Então, veja, o juiz titular de cada comarca, ele vai editar um ato a fim de regulamentar naquele cartório o que seriam os atos meramente ordinatórios. E aí, esses atos meramente ordinatórios, como, por exemplo, um termo de juntada de um processo, ele poderá ser realizado pelo escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de autorização do juiz. O parágrafo segundo diz o seguinte, no impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará um substituto e, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. Então, veja, aqui nós temos um exemplo daquele tema que nós estudamos aqui no nosso curso de forma exaustiva. O impedimento ou suspeição do juiz também poderá ser aplicado para os auxiliares da justiça. E aí, veja, se o auxiliar da justiça for declarado impedido para atuar naquele caso concreto, a lei diz que ele vai ser afastado, o juiz vai convocar o seu substituto e, não havendo um substituto no caso concreto, o juiz poderá nomear uma pessoa idônea para realizar aquele ato processual no lugar do escrivão ou chefe de secretaria que foi declarado impedido naquele caso concreto. Sendo assim, o que nós podemos concluir das atividades do escrivão ou chefe de secretaria? Veja, o escrivão ou chefe de secretaria, ele é o principal auxiliar do juiz na condução do processo. Incumbe a ele, ao lado do juiz, auxiliar o Estado na prestação jurisdicional. E o escrivão ou chefe de secretaria incumbe redigir os atos processuais, emitir certidões do processo. Então, por isso que nós falamos que o escrivão ou chefe de secretaria é aquele que realiza os atos processuais internamente ao lado do juiz. Já o oficial de justiça, que também é um auxiliar da justiça, que nós vamos começar a estudar a partir de agora, os atos processuais que poderão ser realizados pelo oficial de justiça, diferentemente do escrivão, ele vai realizar os seus atos processuais em regra externamente. Então, fora das dependências ali daquela comarca e do tribunal. O artigo 154 do Código do Processo Civil diz o seguinte, incumbe ao oficial de justiça, inciso 1, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível, na presença de duas testemunhas, certificando no mandado ocorrido, comensão ao lugar, ao dia e à hora. Então, veja, incumbe ao oficial de justiça exercer os seus atos processuais pessoalmente. E aí, a lei aqui dá exemplo, como por exemplo, citação, prisão, penhora e arresto. No entanto, existem outros atos processuais que poderão ser realizados pelo oficial de justiça. E aqui, muito importante, além de ele ter que exercer seus atos processuais pessoalmente, não pode designar um substituto, ele vai realizar os seus atos processuais, a lei diz, sempre que possível, na presença de duas testemunhas. Então, nós podemos concluir que a presença de duas testemunhas na realização do ato processual do oficial de justiça, ela não é obrigatória. Ela ocorrerá sempre que possível, na presença das duas testemunhas, mas, se, no caso concreto, o oficial de justiça não for possível a ele realizar o seu ato processual na presença de duas testemunhas, isso não vai impedir dele efetivar esse ato processual. No artigo 154, inciso 2, ele diz que incumbe ao oficial de justiça executar as ordens do juiz a que ele estiver subordinado. E o inciso 3º, diz assim, que ele deve entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. Então, veja, naquele exemplo que eu falei para vocês, o escrivão ou o chefe de secretaria vai redigir o mandado de citação e incumbe ao oficial de justiça ir até o endereço do réu para realizar essa citação. Ele vai entregar esse mandado para o réu, vai certificar o dia e a hora e o local que ele realizou a citação e, após realizar, a lei diz que ele deverá entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. Então, o oficial de justiça, ele vai até o endereço do réu, ele comunica o ato processual, ele certifica essa comunicação e ele deverá retornar ao fórum e entregar esse mandado devidamente cumprido no cartório. E aí, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria pegar esse mandado que foi cumprido pelo oficial de justiça e fazer a juntada desse mandado no processo. Sendo assim, vejam, que as atividades do escrivão ou chefe de secretaria e do oficial de justiça, elas estão ligadas, porque o oficial de justiça, ele cumpre o mandado. Aí, ele devolve isso em cartório e vai incumbir ao escrivão ou chefe de secretaria juntar este mandado em cartório para o juiz seguir aí na condução do processo. Uma outra atribuição do oficial de justiça prevista no artigo 154, inciso 4, é que o oficial de justiça, ele deve auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Como eu disse para vocês, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria comparecer obrigatoriamente nas audiências. Se ele não puder, ele vai designar um servidor para substituí-lo. Agora, o oficial de justiça, a ele não há a obrigatoriedade de comparecer às audiências. Mas se o juiz entender que naquele caso concreto haverá necessidade da presença também do oficial de justiça para auxiliar o juiz na manutenção da ordem, então o juiz poderá, por exemplo, convocar a presença do oficial de justiça. Mas nós podemos entender que não existe a obrigatoriedade de toda audiência estar presente um oficial de justiça. Ela poderá acontecer a convocação do juiz quando ele achar necessário que há necessidade do comparecimento do oficial para auxiliar o juiz na manutenção da ordem. O artigo 154, inciso 6, ele vai trazer uma atribuição muito importante do oficial de justiça e essa atribuição, ela não estava prevista no Código de Processo Civil de 73 revogado. Então, veja, o Código de Processo Civil de 73, ele tinha algumas atribuições do escrivão ou chefe de secretaria e do oficial muito parecidas com essas atribuições que nós estamos estudando hoje aqui no novo Código de Processo Civil. mas também neste ponto houve algumas alterações significativas e uma dessas alterações é a que nós vamos estudar agora. Então, veja, o 154, inciso 6, diz assim, incumbe ao oficial de justiça certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Então, veja, essa atribuição do oficial de justiça, ela é uma novidade do novo Código de Processo Civil. Naquele exemplo que eu dei para vocês, imagine a seguinte situação. O escrivão ou chefe de secretaria redige o mandado, o oficial de justiça se dirige ao cartório, retira esse mandado para comparecer no endereço do réu e efetivar a citação. Imagina que o oficial de justiça, ele chega ao endereço do réu, imagina, bate lá na porta do réu, por gentileza, o João da Silva, e o João da Silva atende, que é o réu, e aí o oficial de justiça, ele vai entregar o mandado de citação para esse réu. Imagina que, no momento de entregar este mandado de citação, o oficial de justiça recebe a seguinte indagação do réu. Eu poderia fazer uma proposta de acordo, poderia apresentar uma proposta de acordo para o autor, porque eu não quero seguir com esse processo, gostaria de fazer um acordo para finalizar? O oficial de justiça, neste caso, ele poderá certificar no mandado, proposta de autocomposição, que é justamente uma proposta de acordo em que o oficial de justiça vai certificar o valor em que o réu está oferecendo para acordo, por exemplo, naquele caso concreto, por exemplo, o réu está oferecendo o valor de 5 mil reais para finalizar aquele processo. E aí, certificado no mandado essa proposta de autocomposição, ou seja, a proposta de acordo, ao devolver o mandado em cartório, o escrevente, escrevente ou chefe de secretaria, ele vai juntar esse mandado em cartório e encaminhar a conclusão do juiz. Então, veja, o juiz, quando verificar que há uma proposta de acordo certificada pelo oficial de justiça nos autos, ele deverá intimar a parte contrária para se manifestar sobre essa proposta de acordo. Vamos agora a mais uma dúvida dos nossos estudantes de direito. O oficial de justiça pode designar um substituto para exercer suas atividades? Nós estávamos falando que se for certificada pelo oficial de justiça uma proposta de autocomposição no processo, o oficial de justiça vai levar esse mandado em cartório logo após o seu cumprimento, o escrivão ou chefe de secretaria vai fazer a juntada desse mandado e vai seguir a conclusão do juiz. Neste momento, o juiz, ele deverá intimar a parte contrária para se manifestar sobre essa proposta de acordo. E a lei diz que a parte deverá se manifestar no prazo de cinco dias e se a parte for omissa, nada a falar, o juiz vai entender que ela não aceitou aquela proposta de acordo que foi certificada nos autos. Essa regra está lá no parágrafo único do inciso 6 do artigo 154 do Código de Processo Civil que diz o seguinte, certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de cinco dias sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Então, veja, a partir do momento que o oficial de justiça certificar uma proposta de autocomposição, o juiz vai intimar a parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias, se a parte nada falar, o juiz vai entender que haverá recusa daquela proposta de acordo oferecida pelo réu, por exemplo, no ato de comunicação, no ato de realização do mandado de citação. Sobre a comunicação dos atos processuais, eu quero fazer uma observação com você, o seguinte, nós estamos falando de citação, então veja, a citação é uma das formas de comunicação dos atos processuais, mas nós temos no processo outras formas de comunicação dos atos processuais, como, por exemplo, as intimações, que elas vão ocorrer várias vezes durante os processos, durante o processo para comunicar as partes de um ato processual que foi realizado e também outras formas de comunicação, como, por exemplo, a carta precatória. O inciso 5 do artigo 154, ele diz o seguinte, incumbe ao oficial de justiça efetuar avaliações quando for um caso. É claro que essa atribuição permite ao oficial de justiça efetuar algum tipo de avaliação genérica quando for o caso, quando lhe for permitido. Então, imagina que o oficial de justiça, ele vai realizar um mandado de penhora e avaliação de alguns bens. E aí, ele chega no local e ele precisa lá penhorar um valor, por exemplo, de mil reais. E ele verifica que no local existem várias cadeiras de estudantes, por exemplo. O oficial de justiça, ao realizar a penhora, ele poderá, sim, fazer uma avaliação desses objetos que ele está apenhorando. Ocorre que essa avaliação feita pelo oficial de justiça é uma avaliação superficial. Porque se houver a necessidade do juiz fazer uma avaliação específica de todos aqueles bens para a realização de um leilão judicial, por exemplo, aí o oficial de justiça deverá aí convocar um perito para fazer uma avaliação específica daqueles objetos. mas, conforme nós estudamos, permite-se, sim, ao oficial de justiça efetuar avaliações de objetos durante o processo quando for o caso. Eu quero analisar agora com você o artigo 153 do Código de Processo Civil que trouxe uma novidade quando da vigência do novo CPC. O artigo 153 diz o seguinte, o escrivão ou o chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Então, veja, o escrivão ou chefe de secretaria ele vai realizar vários atos processuais no processo. A lei diz que quando o escrivão ou chefe de secretaria for realizar os seus atos processuais ele deverá preferencialmente e não obrigatoriamente observar a ordem cronológica de recebimento para efetivação dos atos processuais. Então, veja, hoje o escrivão ou chefe de secretaria ele deverá também ao realizar o seu ofício ao realizar os atos referente ao que o seu cargo admite ele deverá obedecer a ordem cronológica dos processos. Isso significa que o escrivão ou chefe de secretaria ele não pode escolher qual é o processo e qual é o ato processual que ele vai realizar os seus atos primeiro. A lei diz que ele deverá obedecer essa ordem cronológica de recebimento para efetivação dos pronunciamentos do juiz. Ocorre que essa ordem cronológica poderá ser desobedecida excepcionalmente. E o artigo 153, parágrafos primeiro e segundo, diz o seguinte, a lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para a consulta pública. Veja, essa regra permite a fiscalização das pessoas para saber se o escrivão ou chefe de secretaria ele está obedecendo essa ordem cronológica. Porque ele diz que a lista de processos recebidos deverá sempre ser disponibilizada de forma permanente para a consulta pública. E o parágrafo segundo, ele vai trazer as exceções. Então, veja, estão excluídos da regra do caput os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado e também estarão excluídos da regra desse caput as preferências legais. então, veja, em que pese o escrivão ou chefe de secretaria ele deva obedecer a ordem cronológica para efetivação dos pronunciamentos judiciais, esta ordem cronológica ele poderá ter exceção. E essas exceções são os atos considerados urgentes, que são aqueles atos que serão determinados pelo próprio juiz de direito e também as preferências legais. Como exemplo de preferências legais podemos citar a preferência de uma pessoa idosa que é parte no processo. Veja, esse processo poderá ser determinado como preferencial e aí o escrivão ou chefe de secretaria poderá desobedecer a ordem cronológica. Temos um outro exemplo de preferência legal, uma pessoa que sofre de uma doença gravíssima, ela poderá também requisitar ao juiz que o seu processo ele siga através de uma preferência legal, ou seja, esse processo ele poderá passar na frente dos demais processos não obedecendo o que a lei diz que os processos devem obedecer preferencialmente a ordem cronológica. Ok? Seguindo aqui a nossa aula eu quero falar com vocês do parágrafo terceiro do artigo 153 do código de processo civil que diz o seguinte após a elaboração de lista própria respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Então veja excepcionalmente os atos urgentes e as preferências legais eles poderão sair da ordem cronológica e dentre essas preferências respeitar-se-ão dentre essas a ordem cronológica desses atos processuais que excepcionalmente não vão obedecer essa ordem. Claramente dentre as preferências legais poderão ter não só um mas vários processos e dentre esses que serão que tramitarão preferencialmente eles também deverão obedecer uma ordem cronológica entre si. O parágrafo quarto do artigo 153 diz o seguinte a parte que se considerar preterida da ordem cronológica ela vai requisitar informações ao juiz e o juiz vai requisitar esclarecimentos ao servidor e o servidor deverá prestar essas informações no prazo de dois dias vamos a mais uma pergunta do nosso telespectador quem são os auxiliares da justiça o artigo 149 do código de processo civil ele traz lá um rol de auxiliares da justiça como por exemplo o escrivão o oficial de justiça os conciliadores e mediadores judiciais que hoje tem um papel super importante no processo só que não entanto não são somente essas pessoas que são os auxiliares da justiça porque o próprio artigo 149 ele traz um rol exemplificativo de auxiliar da justiça mas todo aquele que no caso concreto ao juiz o juiz requisitar a sua presença para realizar determinado ato processual em serviço da justiça ele poderá ser considerado um auxiliar da justiça continuando aqui a nossa aula nós estávamos falando sobre o escrivão ou chefe de secretaria que ele deverá obedecer a ordem cronológica do processo e aquela pessoa que entender que ele não está obedecendo a ordem cronológica ele poderá requisitar informações ao juiz e o juiz vai requisitar ao servidor explicações sobre ele ter desobedecido essa ordem e ele deverá informar dar essas explicações ao juiz no prazo de dois dias bom terminando aqui esse tópico da aula o que que nós aprendemos nós aprendemos todas as atribuições do escrivão ou chefe de secretaria nós aprendemos também todas as atribuições do oficial de justiça que são auxiliares da justiça mas que tem atribuições diferentes durante o processo e nós aprendemos também que o escrivão ou chefe de secretaria ele deverá obedecer a ordem cronológica preferencialmente ao realizar os seus atos processuais para finalizar aqui esse tema de auxiliares da justiça eu queria dizer para você o seguinte o escrivão ou chefe de secretaria ele ao realizar as suas atividades ele poderá ser responsabilizado se durante a realização de um ato processual ele ocasionar algum prejuízo para as partes então veja a própria lei diz que o escrivão ou chefe de secretaria ao realizar as suas funções então ele está auxiliando o juiz na prestação jurisdicional ele poderá ter as suas atividades fiscalizadas pelo juiz de direito e veja o juiz de direito ele fiscaliza as atividades dos auxiliares da justiça para que todas essas atividades sejam realizadas conforme determinação prevista na lei ocorre que o artigo 155 do código de processo civil ele diz o seguinte o escrivão o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando inciso 1 sem justo motivo se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados então veja o escrivão ou chefe de secretaria ele poderá se ele causar dano a outrem ser responsabilizado civil e regressivamente independentemente também das sanções disciplinares que ele poderá ter em eventual processo administrativo e aí veja a lei diz que ele poderá ser responsabilizado se sem justo motivo ele se recusar a cumprir algum ato no prazo legal que foi imposto pela lei ou determinado pelo juiz então veja quando nós estudamos os atos processuais nós aprendemos que o escrivão ou chefe de secretaria ele deverá por exemplo enviar os autos à conclusão no prazo de um dia e regra geral realizar os atos processuais no prazo de cinco dias veja se sem justo motivo ele se recusar a cumprir esses atos no prazo que a lei determina e por isso ele causar algum prejuízo às partes ele poderá sofrer a responsabilidade por seus atos e ele poderá até por exemplo ter que indenizar a parte pelo prejuízo que ele ocasionou o artigo 155 inciso 2 ele fala que o escrivão ou chefe de secretaria e o oficial de justiça também será responsabilizado quando ele praticar um ato nulo seja com dolo ou culpa então veja todos aqueles atos processuais que o escrivão ou chefe de secretaria realizar e esses atos processuais forem considerados nulos seja com dolo ou culpa ele também poderá sofrer a sua responsabilização então estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje e ao nosso curso também então veja na aula de hoje nós tratamos do tema auxiliares da justiça tratamos de todas as atribuições do oficial de justiça e do escrivão de chefe escrivão ou chefe de secretaria e tratamos tratamos também de suas responsabilidades eu queria agradecer você que acompanhou o nosso curso então nós chegamos hoje a última aula do nosso curso em que nós tratamos dos temas impedimento ou suspeição e tratamos do tema auxiliares da justiça eu queria desejar para vocês bons estudos obrigado por ter acompanhado as nossas aulas e até a próxima tchau tchau ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode